Ah, 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 ah Faça o vento, Brasil! Uh! Vai ver o jumento agora! Ah, 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 ah Atrás tu, atrás tu, sou o jumento Que o jumento também aprendeu a amar Atrás tu, atrás tu, sou o jumento Com a corrente desinvertado doido para te pegar Atrás tu, atrás tu, sou o jumento Que o jumento também aprendeu a amar Atrás tu, atrás tu, sou o jumento Com a corrente desinvertado doido para te pegar Boto de fora toda paixão por você Eu aprendi assim com o jumento, pai Eu também quero dar homenagem ao jumento A linguagem do pensamento de pedaço que ele traz Boto de fora toda paixão por você Eu aprendi assim com o jumento, pai Eu também quero dar homenagem ao jumento A linguagem do pensamento de um pedaço que ele traz Eu também quero dar homenagem ao jumento A linguagem do pensamento de um pedaço que ele traz Atrás tu, atrás tu sou um jumento Que o jumento também aprendeu a amar Atrás tu, atrás tu sou um jumento Vou correndo e desinversado doido para te pegar Atrás tu, atrás tu sou um jumento Que o jumento também aprendeu a amar Atrás tu, atrás tu sou um jumento Vou correndo e desinversado doido para te pegar Atrás tu, atrás tu sou um jumento Que o jumento também aprendeu a amar Atrás tu, atrás tu sou um jumento Vou correndo e desinversado doido para te pegar Não interessa o tamanho que ele tem Os animais tem direito de amar É um jumento reforçando a natureza Mostrando que tem beleza e tamanho para encantar É um jumento reforçando a natureza Mostrando que tem beleza e tamanho para encantar Atrás tu, atrás tu sou um jumento Que o jumento também aprendeu a amar Atrás tu, atrás tu sou um jumento Vou correndo e desinversado doido para te pegar Atrás tu, atrás tu sou um jumento Que o jumento também aprendeu a amar Atrás tu, atrás tu sou um jumento Vou correndo e desinversado doido para te pegar É o Fugate, galera!